E aí meus amigos hoje estamos aqui no The Simmons e vamos começar uma nova família uma nova vida vamos lá aqui ó vou montar eu ó tá como é que mexe aqui não que isso vai ser um viado só nada contra tem que andar marrentão aí desse jeito assim tá como é que faz mudar a tá colocar aqui o tom esse tom de pele aqui o cabelo cabelo não tem cabelo ruim mesmo a vou colocar esse cabelinho que não tá igual mas né eu não tenho o meu tá fininho ainda mas vou colocar ele vou colocar está muito grande isso aqui mas vou deixar essa tá vamos pra roupa vamos escolher uma roupinha legal cara que roupa vou escolher em tem como usar essa roupa aqui cara você vou usar vou ficar assim então nem vamos lá escolher a aspiração criatividade é pintor extraordinário isso aí tá vamos escolher os traços ativo genial amante da arte e chover bondoso não dá para escolher mais vou tirar genial com o bondoso tá vamos colocar meu nome aqui natan lopes vamos lá que eu fiquei com aquela roupa em tá mais beleza vamos escolher aqui vamos ver se tem uma casa pra gente aqui tá tem como eu ir pra lá né mas eu vou vou morar essa casa mobiliado pegar a mobiliado e peça uma casa ser bem bonita chegamos chegamos a nossa nova casa essa nova vida vamos lá olha só cara que varanda é essa que varanda show e aí tem uma moça que já o cara para com isso começa com a moça é como que ela vem vem gente olha só como ela vem olha só como ela vem vou falar não me leva mal cozinha de silicone sandalinha de cristal olha só como ela vem não dá vai 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 fazer isso vamos conversar com ela que já em que a gente não casa aqui vou perguntar sobre a carreira dela fuga torca vamos lá daqui a pouco a gente vai com o lá conta uma história envolvente a pressão cara que sabe aqui não você é apresentação rude que eu não quero cara atrapalhando não tá larico o famoso larico aí tá vendo deu certo aí deu certo ele foi embora vazou bem mas nem saber aí como aí moça um elogio meu deus chegando geral tá vamos conhecer nossa casa que a gente nem entrou aqui nossa casa ainda já chegou aqui como abalando já ó aquele jeito vamos lá uma televisãozinha né televisãozinha boa nem sei de quantos polegadas ela é ó eu vou te falar essa mulher vai voltar ela vai entrar na sua casa aí ela vai voltar direto porque ela gostou e aqui o que a gente tem que fazer procurar um serviço porque não tem como manter a casa sem dinheiro né que vai chegar as contas tem que comprar comida tem que comprar as coisas novas para casa colocar o da televisão na televisãozinho tá que não tá tá boa né que ele tá fazendo tá jogando tá jogando como faz para procurar um serviço tá chover aqui eu não sei como é que faz será que tem um jornal e tem uns caras que vão conversar com ele é uma apresentação amigável deixa eu falar você tudo 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 vai tudo é fácil logo mais vamos arrebentar no mundão de cordão de elite 18 que lá te põe no curso logo um bright que tal tá bom de lupa bochilão bombeta branco e vinho champanhe para o meu bonequinho não levantou ainda o cara foi embora tá ações ações não tem como procurar um serviço hum ele tá entediado cara vamos fazer um lanche você tem que comer uma salada verde uma porção única porque a gente tá aqui sozinho na casa não tem ninguém mas aquela moça vai voltar aí a gente vai fazer um casal um filho e a família vai aumentar e não para de televisão cara sai daí amor de deus aí ó agora um masterchef aqui falar tá ele tá querendo banho cara aqui fora que é bem movimentado né tem muita gente tem um vizinho aqui e tem um outro vizinho tá tem três vizinhos cara o tipo um serviço como eu faço cara a gente tem que procurar um serviço a não como é que será que não tem nada disso negócio é o seguinte ataque o telefone aqui agora que eu vi cara contratar procurar um emprego vamos procurar vamos lá cara como eu tenho a expansão eu posso ir trabalhar o banheiro que não vai sozinho eu tenho que esperar e voltar eu posso ir e trabalhar então eu tenho essas três opções aqui cientista detetive ou médico vamos lá vinte por hora vinte e quatro não quero ser um detetive vai ser um trabalho bem legal eita mano ele foi civil tinha um capetinho em cima ali ele começa com a menina a menina minha novinha meu deus do céu cara ele tá fazendo abdominais aonde que ele tá vem cá cara volta lá vai ter um papo rude a não então papo rude está de boa então eu acho que vou ficar por aqui no próximo episódio eu vou mostrar trabalhando tudo que gostou do vídeo deixa um like e se inscreva no canal e beleza valeu